Olá, na aula de hoje veremos a Lei 8.112 de 1990, além de mais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Floerner, vamos pro combate? No CEP, Agente Penitenciário 2016, é correto afirmar que é possível aos residentes em áreas rurais, sendo maiores de 25 anos, que comprovarem depender do emprego de arma de fogo para prover a subsistência de sua família a concessão do porte de arma de fogo na categoria Caçador para a Subsistência. Item correto, Lei 10.826 de 2003, artigo 6, parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência, alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria Caçador para a Subsistência. FGV, Guarda Portuário 2016, segundo o Estatuto do Desarmamento, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos, Inciso 1, comprovação de idoneidade, Inciso 2, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, Inciso 3, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Item correto, Lei nº 10.826, de 2003, Artigo 4º, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos, Inciso 1, comprovação de idoneidade, Inciso 2, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, Inciso 3, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Consulplan técnico-judiciário, É um tipo penal previsto na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Item correto, Lei nº 10.826, de 2003, Omissão de cautela, Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, Artigo 13, parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. O FG, Juiz Leigo, 2017. Dentre os crimes tipificados na Lei nº 10.826, de 2003, é de menor potencial ofensivo o crime de omissão de cautela. Item correto, Lei nº 10.826, de 2003, Omissão de cautela, Artigo 13, Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, De acordo com o artigo 61 da Lei nº 9.099, de 1995, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comene pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Com o suplã técnico-judiciário, 2017, Em relação ao registro de arma de fogo previsto na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é incorreto afirmar que O SINARME expedirá a autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo transferível esta autorização desde que o interessado preencha os requisitos legais. Item correto Lei nº 10.826, de 2003, Artigo 4º, parágrafo 1º O SINARME expedirá a autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. Banca CESP 2018 A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. Item errado A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º Banca CESP 2018 A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação 2. Promoção 3. Readaptação 4. Reversão 5. Aproveitamento 6. Reintegração 7. Recondução Logo, promoção é uma forma de provimento. Banca CESP IFF 2018 Servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá Pedir remoção 7. Pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3a Banca CESP 2018 A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. E tem errado A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º Banca CESP 2018 A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. E tem errado São formas de provimento de cargo público 1. Nomeação 2. Promoção 3. Readaptação 4. Reversão 5. Aproveitamento 6. Reintegração 7. Recondução Logo, promoção é uma forma de provimento. MPE, promotor de justiça, substituto 2019 A lei anticorrupção tem como objeto a responsabilização civil e administrativa das pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, sendo que, no âmbito administrativo, a competência para a instauração e julgamento do processo poderá ser delegada. MPE Item errado Lei Federal nº 12.846 de 2013 Capítulo 1 Disposições Gerais Artigo 1º Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. MPE, promotor de justiça, substituto 2019 O acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846 de 2013, uma vez firmado e homologado, não interrompe a prescrição. Item errado Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 9 A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta lei. VUNESP, procurador jurídico 2019 É correto afirmar nos termos da Lei nº 12.846 de 2013 Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira que não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Item correto Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 7 Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Banca CESP, Auditor de Controle Interno 2019 A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846 de 2013 que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira é correto afirmar que celebrado o acordo de leniência a pessoa jurídica fica automaticamente isenta do pagamento integral de eventuais multas. Item errado Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 2 A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º e no inciso 4 do artigo 19 e reduzirá em até 2 terços o valor da multa aplicável. Banca CESP, Auditor de Controle Interno 2019 A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846 de 2013 que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira é correto afirmar que o acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado Item errado Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 3 O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado Banca CESP, Analista de Planejamento 2013 O juiz extinguirá o processo administrativo sem julgamento de mérito em qualquer fase do processo caso seja reconhecida a inadequação da ação de improbidade Item errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 17, parágrafo 11 Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito Observação Se refere ao processo judicial não ao administrativo Banca CESP, Analista de Planejamento 2013 A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do servidor acusado de improbidade administrativa só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória não podendo assim ser o agente público afastado de seu cargo emprego ou função durante a instrução processual Item errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 20 A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória Parágrafo único A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária a instrução processual Banca CESP, Analista Judiciário 2013 O terceiro beneficiado poderá ser responsabilizado nas esferas cível e criminal mas não por improbidade administrativa visto que esta não abrange particulares Item errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 3 As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta Banca CESP, Analista 2013 A perda da função pública é sanção aplicável àqueles que pratiquem atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito ou que gerem lesão ao erário mas não aos que pratiquem atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública Item errado Em todas as hipóteses previstas nos incisos do artigo 12 da Lei nº 8.429 de 92 é possível que se decrete a perda da função pública 1. Enriquecimento ilícito 2. Lesão ao erário 3. Atentado contra os princípios da administração pública e 4. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário Banca CESP, Analista 2013 A lei caracteriza como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito a conduta do servidor público que implique o uso em proveito próprio de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de órgãos e entidades da administração pública Item correto Lei nº 8.429 de 92 Artigo 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito Inciso 12 Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei Banca CESP, Analista Judiciário 2012 Apenas o Ministério Público pode representar junto à autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação com o objetivo de apurar a prática de ato de improbidade Item errado Lei nº 8.429 de 92 Artigo 14 Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade Banca CESP, Delegado de Polícia Substituto 2017 Se uma pessoa maior e capaz representar contra um delegado de polícia por ato de improbidade sabendo que ele é inocente a sua conduta poderá ser considerada conforme o disposto na Lei nº 8.429 de 92 Crime estando essa pessoa sujeita à detenção imuta Item correto Lei nº 8.429 de 92 Artigo 19 Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente Pena Detenção de 6 a 10 meses e multa Banca CESP, Delegado de Polícia Substituto 2017 Em relação à improbidade administrativa é correto afirmar que Se servidor público estável for condenado em ação de improbidade administrativa por uso de maquinário da administração em seu sítio particular poderá ser-lhe aplicada a pena de suspensão dos direitos políticos por período de 5 a 8 anos Item errado Lei nº 8.429 de 92 Artigo 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando um enriquecimento ilícito Inciso 4 Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades Artigo 12 Inciso 1 Na hipótese do artigo 9 aplicar-se-á a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos Banca CESP Delegado de Polícia Substituto 2017 Em relação à improbidade administrativa é correto afirmar que O particular que praticar ato que enseje desvio de verbas públicas sozinho ou em conluio com o agente público responderá nos termos da lei de improbidade administrativa desde que tenha obtido alguma vantagem pessoal Item errado O terceiro, não servidor só responde por ato de improbidade administrativa em conluio com o agente público não sendo possível que responda sozinho Lei nº 8.429 de 92 Artigo 3 As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que mesmo não sendo agente público induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta Banca CESP Delegado de Polícia Substituto 2017 Em relação à improbidade administrativa é correto afirmar que Enriquecimento ilícito configura ato de improbidade administrativa se o autor oferir vantagem patrimonial indevida em razão do cargo mandato, função, emprego ou atividade mesmo que de forma culposa Item errado Os atos que importam enriquecimento ilícito só admitem conduta dolosa Lei nº 8.429 de 92 Artigo 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo mandato, função emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei Estudante estuda 2020 Questão discursiva Conforme a lei nº 8.429 de 1992 Quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário Conforme lei nº 8.429 de 1992 Artigo 12 Inciso 2 Sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio caso ocorra Ressarcimento integral do dano Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos Pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano ao erário Proibição de contratar com poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 anos direta ou indiretamente mesmo que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário E aí? Gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário isso nos ajuda muito Para mais conteúdos como este siga-nos nas redes sociais